A paz, Deus te abençoe, boa tarde, início de noite, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti e que o Senhor te dê a paz, aquela paz que o mundo não entende, aquela paz que excede todo tipo de entendimento, aquela paz que vem só do céu. Só lembrando que todos os dias nós estamos aqui com esse momento de oração, agora às 18 horas, mas também à meia-noite e de manhã às 5 horas da manhã. É um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de súplica ao Senhor. Fique atento, participe, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Se você já é inscrito no canal, ok, mas se você não é, se inscreva. Se inscreva, deixe o seu joinha, para que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas através da nossa oração da fé. A Bíblia, ela é maravilhosa. Eu já vou orar para você, já vou orar, se você já puder, deixe o seu nome aqui para a oração, deixe o seu nome se você puder, mas eu quero falar lá o que Deus está queimando no meu coração aqui. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é um livro completo. A Bíblia, ela fala de todos os assuntos. A Bíblia é a Palavra de Deus. Agora, Jesus e a Palavra são um. Jesus e a Palavra são um. Por isso que é impossível eu amar Jesus e não amar a sua Palavra. Quando eu digo que eu amo Jesus, é porque eu amo a sua Palavra. Quando eu digo que eu quero Jesus, é porque eu também quero a sua Palavra. E existem promessas, para você ter uma noção, são mais de 8 mil promessas na Bíblia para se cumprir na sua vida. 5 mil promessas do Velho Testamento e 3 mil promessas do Novo Testamento. Promessas fantásticas. Promessas de renovação. Promessas de transformação. Promessas de virar, de dar a volta por cima. Você consegue entender isso? Em Deuteronômio diz que essas promessas de Deus, você não tem que correr atrás delas. Mas são elas que correrão atrás de você e te alcançarão. As promessas de Deus vão te alcançar. As promessas de Deus vão se tornar realidade na sua vida. As promessas de Deus chegarão onde você está. Deus é lindo. Deus é fantástico. Deus é maravilhoso. E as promessas Dele, elas vão se cumprir na sua vida. Passarão os céus e terra, diz o Senhor. Mas as promessas, as palavras Dele não passarão. A Bíblia diz no livro de Josué, que Deus não cumpre a palavra Dele. Só se nascer alguém capaz de impedir o chegar do sol e o chegar da noite. Olha que coisa. Enquanto não existe alguém que tem capacidade de impedir a chegada do sol e a chegada da noite. Deus, Ele diz que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Tudo que Ele falou está de pé, está valendo. Tudo que Deus disse não são palavras soltas ou palavras lançadas ao vento. Mas são palavras que vão se cumprir na sua vida. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é fantástico. Por isso, creia nas suas promessas. Acredite nas suas promessas. Entenda que agindo Deus, ninguém impedirá. Deus não deixará ninguém impedir a promessa Dele na sua vida. Agora, tem um detalhe. Nem sempre a promessa de Deus, ela acontece no nosso tempo. Às vezes coincide de nós aguardarmos algo, de nós esperarmos algo. E aquilo que a gente aguarda, aquilo que a gente espera, Deus manda. Porém, tem coisas que você está esperando e não chega. Você está aguardando e não vem. Mas descansa, porque no tempo de Deus chegará. No tempo de Deus virá. No tempo de Deus acontecerá. Receba essa palavra profética. Não desista. Não pense que está esperando não. Não está esperando não. Você não está esperando demais não. É porque Deus está caprichando. Deus vai caprichar. O Senhor vai caprichar. E vai fazer por você coisas extraordinárias. Mas creia, entenda, não abra mão das promessas de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você quiser, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode deixar o seu pedido de oração. Que nós vamos orar ao Senhor em seu favor. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e poderoso Pai. Nesta tarde tão especial. Eu oro. Eu clamo. Eu peço. Em favor. De todos que intercedem por mim. Ei. É você que está recebendo essa oração. Deus agora está ouvindo esse clamor. Se você está doente. Deus vai tocar agora na sua pele. Na sua carne. Nos seus nervos. Nos seus ossos. Nos seus sangue. Deus vai tocar agora no seu interior. E Deus vai arrancar toda a enfermidade. Seja ela física. Seja ela física. Enfermidade que os médicos descobriram. Enfermidade detectada no raio-x. No exame. No ultrassom. Enfermidade no seu corpo. Mas se for uma enfermidade interior. Na alma. Tristeza. Depressão. Depressão. Angústia. Ele toca agora. Ele toca agora nas pessoas da sua família. Que você tem orado por elas. Que você tem clamado por elas. O Senhor visita agora. Os membros da sua família. Em nome de Jesus. Deus toca na sua vida financeira. Ele abre portas. Ele age. Com poder e graça. Provem dele. Jeová Jiré. O Deus provedor. Ele proveu o que você precisa. Eu oro pela sua vida. Receba essa oração profética agora. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Amém Jesus. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Encaminha agora nos grupos de WhatsApp. Essa oração. Encaminha nos seus grupos. Para que mais pessoas sejam alcançadas. E abençoadas. Pelo poder de Deus. Um abraço. E até amanhã nesse mesmo horário. Em nome de Jesus.